E aí mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de fevereiro. Foram 10 leituras ao todo e teve um que eu abandonei. No geral foram leituras boas, teve um assim que se tornou um favorito da vida. Tiveram dois, eu acho só, que foram ruins. Antes de eu começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações pra ajudar o YouTube a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas. Não esquece também de me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Scoob. É um jeito da gente ficar mais próximo, o link pra cada uma delas vai estar aqui na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja um livro, um lápis ou um liquidificador, qualquer coisa, compra por favor usando o meu link. Ele também tá sempre aqui na descrição e comprando através desse link você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, vou convidar vocês a fazer parte do clube de membros do canal. Apoiando a partir de R$5, você já tem diversos benefícios. Você vai participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, faz leituras coletivas, tem sorteios. Além de também ter os outros benefícios, assim, presentes no dia do aniversário, envio de marcadores. O link pra saber mais vai estar passando aqui na tela e também vai estar aqui na descrição. Vou começar aqui com o que foi de longe o melhor. Por enquanto, ele é o favorito do ano. É engraçado que já faz um tempo que em fevereiro, toda vez em fevereiro, eu leio um que é o melhor e um que é o pior do ano. No caso, é o Terra Sonâmbula. É um livro do Mia Couto, em que a gente tem, assim, uma história dividida em duas narrativas, né? Uma é de um velho e de um menininho, que eles são sobreviventes, em uma busca por abrigo, por comida, por conta da guerra que tá assolando o país ali no momento. E eles acabam encontrando um ônibus carbonizado em uma estrada. Perto desse ônibus tem um corpo morto. E esse cara tava com uma mochila. E eles foram procurar provisões ali e acabam encontrando uma espécie de diários, né? Vários cadernos que são diários de um cara, que é o Kinzu. E aí que a gente vai pra outra narrativa, que é desse viajante que tá meio que em busca de si mesmo. Então, o livro vai intercalando, né? Um capítulo, a gente vai ver esse velho e esse jovem. E no outro, a gente vai ver a história desse moço que tá viajando. E além dessas histórias do Kinzu, que os protagonistas, eles conseguem tirar forças pra continuar vivendo. Essas histórias passam a ser meio que um refúgio pra eles. E nessas histórias que eles vão lendo, vai acontecendo várias coisas. Esse viajante vai passar por muitas situações. E vai tendo meio que histórias dentro de histórias, né? Dentro da história do viajante, vão tendo fábulas e lendas locais. E é meio que uma espécie de realismo mágico aqui. Tanto que tem esse conceito da terra ter vida e da estrada se mover. A estrada em que o velho e o jovem estão, que tem esse ônibus carbonizado. Ela não espera a viagem dos homens. Ela mesma se desloca de paisagem em paisagem. A ambientação dessa história é toda muito bem feita. A gente vê, sim, como que o mundo tá totalmente devastado, tá? Um repleto caos. E a gente sente essa desesperança, essa ameaça constante, a fome, a violência. Porque a história que se passa em Moçambique, né? Depois da independência, eles tiveram anos de uma luta anticolonial. Pra depois entrarem em uma guerra interna, né? Tá? Eles estão aqui no meio de uma guerra civil. E o autor, o Mia Couto, ele teve muito contato com tudo isso. Ele era um ativista. Inclusive, isso é muito recente, né? Eles só tiveram a independência em 1975. E a guerra só teve fim em 1992, que foi quando o autor publicou essa história. E então, o autor, ele usa de metáforas pra descrever a vida de pessoas que estão nesse país, que tá totalmente desestruturado, por 30 anos de guerra contínua. Uma guerra que não tinha só como objetivo tirar eles do país, mas sim tirar o país de dentro deles. E ele tem essa narrativa tradicional africana, né? Ele é escrito em português de Moçambique. É uma escrita tão mágica, tão onírica. Tanto o enredo quanto a escrita faz parecer que a gente tá dentro de um sonho. Sério, é uma escrita inigualável. Eu tinha vontade de marcar tudo. Se um dia eu fosse escrever, eu queria que fosse assim. E a gente tem ainda um final tão encantador, assim, porque todas as histórias se cruzam. E é de um jeito que a gente não espera, vai tendo reviravoltas aqui que a gente não espera, mas que fazem tanto sentido com a história. É uma história tão bem contada. O livro é sublime, assim, é fenomenal. Uma das coisas mais fantásticas que eu já li. Só tem algumas coisinhas estranhas aqui, relacionadas a abuso, assim. Umas coisas que incomodam, mas a gente tem que entender, né? Tem que ter em mente todo esse contexto social e cultural, tanto do local quanto da época em que o livro se passa. E aí, outro que eu li foi Bom Dia, Verônica, né? Saiu a terceira temporada dessa série e aí estavam comentando. Eu fiquei curiosa, decidi ler o livro. Que, inclusive, eu tenho vontade de ler esse livro desde tanto tempo, assim, que antes ainda era publicado por Andréa Kilmore. Não era nem Rafael Montes e Ilana Cazói. Ainda era o mistério aqui dos autores. E esse aqui eu esperava que ia ser bom receber bomba. Foi um dos que mais me desapontou nesse mês. A protagonista aqui é a Verônica, né? E o livro, ele é narrado em primeira pessoa. E ela é secretária da polícia. Ela trabalha ali como escrivã. Na verdade, antes ela era policial, só que aconteceu um evento muito traumático no passado dela, que mudou ali o rumo da vida dela. Por isso que atualmente ela é só secretária. E ela é uma pessoa muito ambiciosa, né? E aí um dia ela tá trabalhando quando uma mulher se mata. Lá na delegacia de polícia. Foi uma moça que foi contar o caso dela, meio que não foi levada a sério, e se matou na frente da Verônica. E aí a Verônica pega e quer resolver esse caso a todo custo. Quer entender o que aconteceu. Quer solucionar o mistério dessa moça, né? Ela se sente meio que na obrigação de fazer isso. E uns dias depois, ela recebe uma ligação de uma mulher que diz que o marido dela mata mulheres. E aí a Verônica fica com esses dois casos, tentando resolver, ela até fala com o chefe dela, mas ele, sabe, tá quase se aposentando, não vê muita necessidade de, né, investigar isso. Então ela decide que vai resolver sozinha os dois casos. E esse livro ele aborda bastante coisas pesadas, ele tem bastante gatilho, né? Ele fala de crime cibernético, de necrofilia, de abuso, estupro, violência doméstica, violência psicológica. Ele é bem, bem grotesco. Tem coisa que vai bem além do que a gente imagina, sabe? É bem pesado. O desenrolado e a investigação dos casos aqui é bem sem sentido, sabe? Acontecem coisas muito convenientes, coisas muito improváveis. O livro ele se sustenta em vários clichês do gênero de terror e suspense. Ele é confuso em alguns momentos, porque tem coisas que acontecem tudo muito rápido, um atrás do outro, aí daqui a pouco demora pra acontecer as coisas. Assim, tem momentos que a gente não sabe se é dia de semana, se é final de semana, se é de noite, se é de manhã, se é de tarde, se se passou uma semana, se se passou um mês. Mas o que mais irrita na história é a personalidade da protagonista. Ela é muito prepotente, ela tem um senso de justiça que beira o egoísmo, sabe? Ela acha que consegue dar conta de tudo, mas não consegue. Ela não consegue nem conciliar a vida profissional e pessoal dela, então imagina assim, dar conta desses dois casos super pesados. Ela inventa de fazer tudo sozinha, coloca a vida de todo mundo em risco, e acontecem coisas que a gente fica até indignado, sem acreditar quanto que essa mulher é burra. E por conta dessa negligência dela, dessa falta de ética dela, esses dois casos vão desandando, vão acontecendo coisas cada vez piores. E ela não é só desrespeitosa no trabalho, ela também é na casa dela, ela não tem respeito nenhum pela sogra, pelos filhos. Ela trai o marido e acha super certo, e tem ciúme dele ainda com outras mulheres. Assim, ela é daquelas pessoas que quando é corna fica brava com o amante, em vez de ficar brava com o marido. Nossa, essa mulher me irrita. Sendo que ela é mais infiel de todas. E a resolução do livro ainda é algo totalmente implausível. Assim, óbvio que é uma ficção, e teria coisas improváveis, mas esse aqui, ele vai além. Ele vai além. É muito decepcionante, muito forçado, deixa pontas soltas. É muito irritante também, nossa, toda hora, o livro fica falando ah, isso é machismo. Ah, isso é machismo. Gente, que a mulher, ela sabe, ela vive aquilo todo dia, não precisa você ficar pontuando o que é machismo, o que é que não é. A gente consegue identificar, entendeu? Nossa, parece que é muito meritudo. sendo que essa versão aqui, que é a mais antiga, é repleta de termos racistas, de termos preconceituosos, o livro inteiro. Eles corrigiram, né, pra versão atual, que atualmente tem outra capa, uma capa vermelha, que eu, inclusive, ouvi audiolivro da nova versão. Então, pelo menos isso, eles arrumaram, né? Mas a leitura do livro realmente não vale a pena nem um pouco. Eu julgo que a série deve ser melhor do que isso aqui. Esperando o Bodjangles. Esse livro aqui é fininho, ele foi meio que um achado, assim. Eu comprei ele na festa do livro da USP, porque eu achei a capa bonitinha, assim. Mas eu nunca tinha visto alguém falar sobre ele. Aqui, né, a gente vai ter a narrativa de uma criança. O olhar curioso, puro e ingênuo desse menininho sobre a família dele. Ele vai contar o dia a dia ali da família dele, a mãe, o pai e ele. E o pássaro de estimação que eles têm. Eles são uma família não convencional. E a gente vai ver a rotina dessa família feliz e completamente excêntrica. Eles não têm regra, não têm convenções, assim. Eles só vivem a vida do jeito mais feliz possível. Um jeito encantado e divertido de viver a vida que cria toda essa atmosfera tão mágica, sabe? Que parece nunca cessar. E o ponto é que a mãe dele tem um diagnóstico de algumas doenças psicológicas. E é justamente isso que fazia dela uma mulher tão peculiar, tão imprevisível. E o pai, ele tinha uma devoção tão grande por ela, sabe? Todo esse amor que envolve essa família faz com que eles vivam em torno da loucura dela. O pai faz de tudo pra que eles possam viver do jeito que a mãe sempre quis. A vida deles é única e espetacular por conta da mãe dele ser do jeito que ela é. Só que aos poucos tudo isso foi se agravando, né? A doença dela foi se agravando e isso colocou em risco tanto ela quanto toda a família. Então o livro, ele começa assim super contente, super feliz, só que aos poucos vai tendo esse declínio. Tanto da sanidade dessa mulher quanto dessa própria família. É uma história curta e simples, mas ela é bastante sensível sobre como essa loucura e esse amor tão intensos afetam essa família e esse menino. Tem humor, tem drama, tem um desfecho poético e é narrado quase como se fosse uma fábula. E apesar de tudo ele não é um livro triste. Ele é um livro feliz com suspitadas de tristeza, sabe? Ele deixa uma sensação muito agridoce quando a gente termina a leitura. Depois eu li O Olho Mais Azul da Toni Morrison. Ela que foi a primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura e esse aqui foi a leitura coletiva do nosso clube de apoiadores. Esse ano a gente tá lendo só livros de autores não brancos, né? Pretos, pardos, indígenas, amarelos. Se você quiser vem participar com a gente é só entrar no grupo. A autora quis mostrar aqui como a opressão contra toda uma raça afeta o ser mais vulnerável, mais delicado, né? Uma menininha, a pecola. Inclusive um dos primeiros livros a retratar a violência diária que as pessoas negras sofrem da perspectiva de uma criança. Essa garota ela foi negligenciada, maltratada, rejeitada por todas as pessoas à sua volta tanto na sua casa quanto na escola. Ela sofreu essa agressão social e doméstica por conta da cor da sua pele. E a gente vê como foi prejudicial ela crescer em meio a tudo isso. Ela internalizou esse pensamento de que ela é inferior e acaba desenvolvendo uma aversão contra a si mesma e sua aparência. Desde tão nova ela foi bombardeada com esses ataques e com essas informações de que a pele negra é atrelada à feiura. Então ela sempre associou os olhos azuis a beleza a virtude. Ela mais do que tudo queria ser amada e ela acreditava que se ela tivesse os olhos azuis ela poderia ser amada a vida dela melhoraria. Mas a narrativa ela não se limita somente à história dessa personagem ela também vai mesclando presente, passado e a vida de outros personagens aqui inclusive de seus próprios agressores. A autora conta o passado desses personagens que fizeram mal à pecola não com o intuito de justificar mas assim de dar um contexto mostrando como o racismo sofrido por eles gerou esse ciclo de violência. Ao longo da leitura a gente vai percebendo diversos aspectos do racismo enraizado na rotina desses personagens como o colorismo negros light skin sendo oxis com pessoas com a pele mais retinta como por exemplo a pecola mas tudo isso porque essas pessoas elas foram alimentadas com ódio e violência infligidos por pessoas brancas então elas só reproduzem isso. E a história vai pra além do racismo ela traz outros traumas aqui tem também pedofilia tem abuso é uma história bem pesadinha ela é bem triste dá uma sensação de repúdio uma sensação de impotência quando a gente lê ela é bem difícil de digerir a autora publicou isso aqui mesmo com toda a oposição que teve pra realmente escancarar essa verdade que muitas pessoas se negavam a ver e o livro ele é inclusive banido em várias escolas dos Estados Unidos até hoje os únicos pontos que não me agradaram tanto assim na história é que a autora ela tenta manter essa linguagem mais informal assim como se fosse falada pra gente se sentir mais íntimo dos personagens e da história só que por vezes acaba deixando a narrativa meio confusa e também tem um pós-fácil aqui que a autora dá uma explicada sobre o livro e o que a gente deveria sentir em cada parte da história que é um pouco desnecessário mas ele só foi acrescentado aqui alguns anos mais tarde depois da publicação então eu acredito que a autora tenha tido seus motivos pra fazer isso talvez a história tivesse sido interpretada da forma errada mas fora isso eu gostei muito do livro de tudo que ele consegue retratar mesmo em tão poucas páginas gostei muito da escrita da autora também já tô doida pra ler outros livros dela que eu acho que eu vou gostar ainda mais esse mês eu assisti Poor Things Pobres Criaturas e aí quando eu vi eu lembrei de um livro que eu tinha que eu achei meio parecido a vibe assim assim vendo aquele filme dá pra lembrar de outros livros também né como Frankenstein ele realmente tem um livro que inspirou ele mas me lembrou de A Ilha do Dr. Moreau e óbvio que eu fui ler eu senti que era o momento de eu ler esse livro já que eu tava adiando é do H.D. Wells é uma obra de ficção científica que tem o seu toque de horror a gente tem a narrativa aqui de um náufrago esse cara ele tava em um navio que afundou e aí ele tava quase morrendo ali no mar mas ele foi resgatado por um barco um navio que nesse navio tinha um carregamento de vários animais vários animais exóticos tinha uma onça tinha uma lhama tinha vários coelhos e o capitão desse navio era uma pessoa bem ruim então o cara foi resgatado e logo depois já foi expulso eles chegam numa ilha a ilha do Dr. Moreau uma ilha meio misteriosa que quase ninguém vai lá e aí ele deixa os animais que era pra chegar lá e deixa o protagonista também larga o protagonista lá porque não quer saber mais do protagonista e essa ilha é uma ilha que guarda alguns segredos sabe a gente tem alguns cientistas malucos que fazem experiências estranhas ali tem algumas criaturas bem misteriosas o protagonista começa a tentar saber mais quem são essas pessoas com aspectos tão estranhos e ele descobre que o Moreau que é o cientista dessa ilha ele é um cientista exilado e aí o cara vai meio que correr perigo ele vai de início se habituar a vida nessa ilha tanto que quando ele se habitua é até um pouco difícil ele se desassociar do que ele aprendeu lá é uma história de certa forma simples né ela é curta não tem tantos detalhes assim ela é mais uma aventura uma grande aventura porque a vida do cara passa a correr perigo é uma leitura até bem rápida de se fazer só que ela abre espaço para muitas diferentes interpretações e reflexões de certa forma esse livro ele traz uma sátira a teoria da evolução por conta das coisas que esse cientista faz com as criaturas com os animais aqui na história existe um paralelo aqui no livro entre Deus e homem e criador e criatura porque foi criado uma espécie de religião de leis divinas como mecanismo para controlar esses seres o livro ele principalmente questiona os limites éticos da ciência né porque na época que ele foi escrito eram realizadas experiências bárbaras assim atrocidades em prol do avanço científico só que até onde que isso é aceitável no geral é uma história bem bacana ela não vai apontar essas coisas esses detalhes para a gente a gente que vai percebendo ao longo da leitura porque como eu disse ela é mais essa aventura mesmo do protagonista que é bem interessante é rapidinho de ler é um clássico legal só que é isso entendeu do H.G. Wells inclusive eu prefiro ir do outro livro que é A Máquina do Tempo ai em fevereiro eu cometi o crime de ler after eu não vou nem me prolongar porque esse livro não merece mas se você quiser ver as minhas reações lendo essa querida obra tem um vlog de leitura em que eu falo exatamente o que eu estava pensando em cada momento eu vou deixar nos cards bom esse aqui é um livro jovem que antes era uma fanfic do Wattpad em que a gente tem uma protagonista a Tessa ela é uma garota muito certinha uma garota tímida uma garota insegura que ela acabou de se mudar ali para alojamento da faculdade é o primeiro ano dela da faculdade e ela conhece ali a Steph que é a sua colega de quarto é uma garota completamente diferente dela ela tem piercings ela tem tatuagens ela tem cabelo colorido oh meu Deus ela gosta de rock é um livro cheio de estereótipos e ai a Tessa vai numa festa universitária e nesse primeiro dia e conhece o Hardin que é um garoto bad boy um garoto também cheio de tatuagens e piercings que ele é super na dele assim super fechado e ele é um babaca acontece que ele é um babacão os dois são insuportáveis sabe ele é um mimado agressivo ela é uma imatura chorona os dois oriundos de uma família totalmente desfuncional cada um desfuncional a sua maneira e eles vão criar uma espécie de dependência emocional ali no outro no começo eles só se odeiam eles só se atacam ficam trocando farpas e ele realmente é uma pessoa muito cruel ele faz de tudo pra magoar ela só que ai sim em algum momento eles vão ficar juntos não sei como é a pior relação possível porque aqui só tem briga e sexo briga e sexo é só isso é um livro super repetitivo que parece que não passa nunca mas é porque acontecem as mesmas coisas o tempo inteiro o Redoma Bossa os personagens piores ainda eles são super manipuladores e é um livro que romantiza totalmente relacionamento abusivo é o pior relacionamento do mundo e é como se fosse natural como se fosse normal é como se fosse o casal perfeito aqui entendeu é eu não devia ter lido eu realmente sei disso enfim mas pelo menos pelo menos a escrita dele até que é boa sabe é uma escrita que deixa a gente curioso deixa a gente instigado na leitura apesar de tudo faz a gente ter muitos sentimentos aqui a autora realmente soube descrever certo como que é um relacionamento abusivo parabéns pra ela o final é uma bosta pior ainda que o livro inteiro né porque é 600 páginas pra não ter final não tem nada ó como que ela consegue escrever nada em um livro inteiro 600 páginas e ainda tem 6 6 livros não sei como mas é bem bem ruim só que eu ainda esperava que fosse pior porque assim o pessoal fala tão mal dele que eu achei que fosse ser pior ainda sabe eu confesso que já li coisas piores do que isso infelizmente aí eu fui mudando o gênero completamente pra tirar da minha cabeça aquela atrocidade eu vim ver aqui uma coisa mais confortável entendeu um livro de terror da turma da Mônica Jovem esse aqui é uma edição de luxo né que é compilado de 3 mangás tem o 73 a 70 ai sei lá deixa eu ver o número aqui é 74 75 76 é Umbra Umbra Mistério Revelado e Umbra Última Batalha e o que a gente tem aqui é uma história bem doida assim mas bem sombria e muito criativa é uma mistura de terror com comédia que assim é os protagonistas né a Mônica Magali o Cascão e o Cebolinha eles vão pra Sococó da Ema é uma cidade meio de interior em que existe no Dia das Bruxas um festival que é o Dia da Jumenta Voadora que é uma lenda local ali de uma jumenta que voava e aí tem a explicação que era uma jumenta que na verdade era uma mulher que ela entregava comidas pra pobres em Tupperware então por isso ela é defensora das Tupperware só que não para por aí o livro ele vai muito além disso é cheíssimo de reviravoltas sabe o que acontece tem meio que fantasmas aqui nessa cidade né os filhos de Umbra cadê os queridos deixa eu mostrar pra vocês cada um tem seu poder tem esse aqui que é o mais assustador esse gigantesco aqui ó eles os sete e aí eles vão aos poucos descobrindo o que tem por trás disso porque essa história da Jumenta Voadora vai muito além muito além mesmo sabe é uma coisa bem pesada que nossa eu jamais imaginaria que a vilã barra vilão a pessoa malvada aqui fosse ser aquela pessoa é tudo tão bem pensado é uma história muito fechadinha gente é muito legal de ler quem gosta de Turma da Mônica quem gosta desse tipo de história aqui sabe de mangá jovem eu cresci com Turma da Mônica então eu adoro e eu comprei essa edição de luxo porque eu nunca tinha lido essas histórias Umbra e falavam que eram as melhores assim da Mônica jovem e aí eu tive que ler e realmente é muito bom compõe a super saga do fim do mundo né porque o Emerson que é o roteirista ele faz essas histórias da Turma da Mônica um pouco mais puxadas para o terror e para o macabro e para o absurdo que todas elas de alguma forma estão interligadas então as histórias dele são sempre as mais legais de se ler só o traço aqui desse quadrinho que em alguns momentos não está dos melhores tem algumas partes que o traço que eles estão desenhados está meio esquisitinho um livro de não ficção que eu li que assim é muito forte é uma narrativa muito poderosa a autobiografia da Viola Davis em busca de mim a Viola que é uma atriz e produtora dos Estados Unidos bem famosa ela vai contar aqui toda a sua jornada sua infância seus sonhos sua ascensão como atriz todo o caminho que ela percorreu e principalmente as dificuldades que ela passou por ser uma mulher negra retinta ela tem muitos traumas grande parte aqui do livro é contando sobre a infância dela que foi muito difícil ela passava por violência todos os dias domiciliar ou até na escola ela sofria muito bullying insegurança alimentar porque ela era uma pessoa extremamente pobre abuso toda a desigualdade racial, social e econômica que ela sofreu aqui que foi muito grande e como que ela conseguiu conciliar o que ela sofria na escola em casa pela cor de pele por não ter o que comer ou o que vestir e mesmo assim ainda ter um sonho mesmo assim ainda querer sair dali e tentar a própria vida de sucesso dela eu já li outros livros assim de autobiografia de pessoas que eram atrizes famosas e é gritante a diferença sabe porque normalmente ai eu fui em um concurso de talentos não sei o que ai eu passei porque eu era um rostinho bonitinho uma loirinha não sei o que e ai pronto mas gente a Viola ela fez faculdade ela fez teatro ela passou na Jill Leart que é tipo uma das melhores escolas de arte dos Estados Unidos e mesmo assim ela não conseguia papéis é o puro retrato da disparidade de gênero raça e classe mesmo assim a Viola foi muito forte lutou todos os dias e conseguiu conquistar muitas coisas ela se tornou quem ela queria ser mas no fundo ela sentia que ela ainda era aquela garotinha de oito anos que tava correndo fugindo das pessoas que faziam bullying com ela e foi assim confrontando o interior dela que ela percebeu que ela precisava aceitar aquele passado aceitar e perdoar o que ela viveu pra só assim conseguir seguir em frente e ai foi que ela decidiu escrever essa autobiografia pra contar tudo pelo que ela passou e ser ouvida pelo mundo então aqui ela é super vulnerável sabe conta até mínimos detalhes de coisas violências que ela sofreu e é muito bom é incrível ver uma pessoa assim que teve uma vida tão difícil passou por tantas dificuldades conseguir alcançar toda essa visibilidade esse tanto sucesso e é muito importante a gente conhecer a história por trás dela que é de certa forma sim uma história de superação é uma história que vai tocar a gente eu só senti que em alguns momentos faltaram informações porque tem partes da vida dela que ela narra com muita precisão muitos detalhes e bastante páginas só que tem partes que é muito rápido ela conta de uma maneira muito sucinta e mais uma questão também assim da construção do livro da divisão dele aqui no começo tinham capítulos menores mas mais pro final os capítulos foram ficando muito grandes e a divisão deles não parecia mais fazer tanto sentido quanto no começo sabe parecia que não tinha um assunto diferente mas mesmo assim é um livro que precisa muito ser lido sabe é uma história muito impactante e muito inspiradora aí depois eu li um livrinho de contos bem divertido que é esse aqui contos peculiares na real na real porque eu ia continuar a série né do lar da senhorita peregrina para crianças peculiares eu ia ler o quarto livro que é esse aqui mapa dos dias mas esse aqui como eu disse foi o que eu abandonei por quê? eu adoro essa série é uma série de fantasia em que existem esses peculiares né que são seres que tem meio que poderes mas poderes às vezes não tão convencionais sabe são coisas meio aleatórias e bizarras e no meio do livro o autor ainda coloca algumas imagens assim ó que deixa a história ainda mais imersiva ainda mais crível de certa forma é muito doido o universo que o autor criou é fantástico eu adoro essa série só que assim eu li o primeiro livro em 2016 e eu achava que era um livro único com final aberto e aí só muitos anos depois que eu descobri que na verdade não tinham vários outros livros e aí eu fui ler os outros livros achando que era uma série de vários livros achando que eram cinco só que na verdade era pra ser uma trilogia então o terceiro tem uma conclusão e nesse quarto o autor ele escreveu depois pra expandir mais sabe parece que é ah ele enriqueceu com essa história vou escrever mais coisa mesmo já tendo terminado entendeu e aí eu não curti muito isso eu acho que se ele escreveu pra ser uma trilogia tem que ser uma trilogia eu gosto muito dos três primeiros livros apesar de que no terceiro eu já tava com um pouquinho de pé atrás ali né já não tava mais tão bom quanto os dois primeiros então eu preferi não riscar e ler o quarto porque apesar de eu amar os personagens a ambientação a escrita eu fiquei com um pouco de receio de não curtir tanto a história achar que não não fazia tanto sentido com os livros anteriores eu preferi manter a minha experiência boa com a primeira trilogia e não dar continuidade já que não é obrigatório né o terceiro livro fecha mesmo eu reli o final do terceiro livro e li o comecinho desse aí eu percebi que realmente o terceiro livro é uma conclusão eu li o terceiro livro sem saber que ele tava concluindo enfim mas eu decidi abandonar mesmo porque assim não vi sentido em continuar essa série mas aí eu li o contos peculiares que ele é meio que uma espécie de livro dentro do livro nessas histórias né o lar da senhorita peregrina não sei o que um, dois, três as crianças peculiares elas têm esse grupo elas às vezes citam um conto uma fábula uma história que faz parte desse folclore peculiar é um ensinamento deles ali e aí eles estão presentes nessa coletânea aqui, aqui a gente tem contos peculiares que inclusive é uma edição organizada pelo Millard que é um dos personagens é o personagem que ele é invisível ele decidiu fazer esse compilado das histórias então tem vários comentários várias notas que ele faz é muito legal e inclusive é um livro repleto de ilustrações nossa a edição dele é toda linda por dentro de verdade ó a capa dele também é muito bonita e bom aqui a gente tem essas fábulas que no final tem uma certa lição de moral cada uma vai abordar coisas diferentes trazer até críticas diferentes são 10 contos meio absurdos meio malucos que puxam pro terror fantasia e tem todo esse ar cômico é muito criativo eu achei muito interessante as explicações que cada um dos contos traz pro mundo dos peculiares dá uma visão mais abrangente de como eram as coisas como era a vida pros peculiares em outras épocas em outros lugares do mundo é como se fosse contos de fadas só que contos de fadas macabros aparecem até histórias pra contar antes de dormir é muito fluido é muito rápido de ler porque é até um pouco curto assim eu li em um dia foi muito rápido muito gostosinho eu confesso que eu esperava um pouquinho mais desse mas é mais por conta da expectativa que eu criei por causa das coisas que os personagens falavam dessas histórias como ele é um livro dentro do livro né os protagonistas dos livros principais do lar da senhorita peregrina e as vezes eles citavam esses contos e eu criei uma expectativa muito alta pra esses contos por isso eu esperava um pouco mais dessas histórias mas mesmo assim eles são muito bons é um ótimo complemento assim né pro universo é muito bacana pra matar a saudade também desse universo desses seres eu senti como se eu estivesse revisitando essas histórias e foi muito legal e você não precisa necessariamente ter lido os outros livros da série pra ler esse você pode só ler esse só que assim eu indico eu recomendo sim você ler os outros livros porque as histórias meio que se complementam né elas meio que se unem ali e também porque são muito bons ler toda a trilogia e esse porque é muito bom e por fim finalmente o último livro que eu vim falar aqui né das leituras de fevereiro essa HQ aqui o começo do fim ou o fim do começo faz parte da série prisioneiro dos sonhos em todas as histórias a gente tem o mesmo protagonista o Julius Corentin Aquifáquis as histórias elas não são contínuas elas são meio que separadas assim então você pode ler em uma ordem que você quiser e em todas as histórias a gente tem essa mesma realidade né uma coisa super ilógica que ironiza a burocracia então é um mundo super lotado em que tudo é burocrático satiriza isso sabe até a burocratização dos sentimentos são histórias muito absurdas e muito trágicas e cômicas e em todos os quadrinhos é usado da metalinguagem pra brincar com o conceito da narrativa e que o protagonista ele está sempre aprisionado dentro dos sonhos então tem toda essa atmosfera assim super estranha aqui nesse volume o conceito é que as histórias elas são a mesma só que invertidas refletidas como se esse livro fosse um espelho tanto que aqui do lado tá escrito aqui espessura do espelho dá pra ver? o personagem ele vai estar sempre inadequado no mundo em que ele tá ele vai acordar e por exemplo as pessoas andam pra frente ele anda pra trás as pessoas dão um bom dia de dia ele dá boa noite de dia ele vai estar sempre o oposto dá pra entender várias coisas com a leitura desse livro e é muito interessante notar os detalhes que estão escondidos nos desenhos essa história ela é bem maluca ela vai basicamente utilizado o conceito das gravuras do... como é o nome do cara? meu Deus gravuras de Asher sabe que ele faz retrato de coisas comuns mas de maneira ilógica ele faz essa arquitetura absurda então imagina uma história que se passa aí o quadrinho ele brinca com a nossa percepção de espaço e também tem muita relação aqui com a fita de Morbius que é aquela fita meio que contínua sabe? ela não tem nem começo nem fim indicando que essa história também não tem começo nem fim ela é contínua e infinita em si mesma por isso que aqui é o começo do fim e aqui é o fim do começo parece uma loucura, né? e realmente é mas é muito legal tem muitos estalos assim na nossa cabeça quando a gente entende eu gostei bastante mas eu acho que não chega perto dos outros né? das outras histórias que a gente tem dessa série Prisioneiro dos Sonhos que é o processo e a origem essa aqui é também muito boa mas eu senti que faltou algo mais sabe? parece que o autor não tava tão criativo assim quando ele fez essa quanto ele tava quando fez as outras esse aqui parece que ele tem algumas contradições ali no meio não sei se foi proposital ou não mas mesmo assim é bem bacana vale a pena dar uma chance pra essa série bom gente é isso essas foram as minhas 10 leituras do mês de fevereiro comentem aqui se vocês já leram algum desses se vocês gostam ou não espero que não tenha sido after comentem também quais foram os livros que vocês leram em fevereiro quais vocês indicam eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau